Pô, Natal chegando, não é? Então vamos fazer uma bolsinha, uma carteira, não é só a bolsinha, uma carteira ou dois tecidos e uma manta. Só! Não vai ter que usar mais nada, quer dizer, um botão pra fechar, né? Ou um velcro, tanto faz. E a manta você ainda pode substituir pelo feltro se você não tiver. Ou um nylon dublado, alguma coisa pra estruturar o seu trabalho. Então, apenas dois tecidos e uma estrutura. Quer mais fácil do que isso? Não tem, né? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e... Tocar no sininho, ativar as notificações e vocês saberem tudo o que eu posto. Quer falar comigo? Acesse aqui embaixo. E em janeiro eu vou abrir o clube de membros aqui no meu ateliê. Vocês vão ver quanta coisa bonita, bacana vocês vão ter aqui no ateliê com o Valdo Velasco. Então, aguarde janeiro, tá bom? Quer saber como é que vai ser a bolsinha agora? Quer? Quer? A carteira? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é tarde. Boa noite pra quem é tarde. A carteirinha que tá lá, vem lá, se apresentando pra mais um passo a passo. Vamos fazer uma coisa rapidinha pra vocês terem aí pra vender pro Natal, hein? Ó, olha essa carteirinha. Tá vendo? Muito rápida, tá? Você pode fazê-la de qualquer cor. Pode fazer essa parte aqui com uma cor e essa aqui com outra, ó. Essa aqui é mais comprida, tá vendo? Ó, aqui eu fiz um patchwork, tá vendo? Peguei um monte de faixa, você pode pegar um monte de faixa e ir fazendo aqui na manta e coloca uma parte diferente. Tanto faz, ó. Essa aqui é bem comprida, pra quem gosta de carteirão grandão, ó. Bem comprida. E essa aqui já é um pouquinho mais, né? Um pouquinho menor, ó. Tá vendo? Mais alta, mais menor. Você pode fazer aqui também mais baixinha aqui, ó. Tipo assim, ó. Uma carteirinha assim, ó. Que eu vou fazer agora nesse tamanho. Vou fazer nessa largura, mas um pouquinho mais baixa aqui, ó. Tá? Aqui eu fiz uma cor só, que como vocês podem ver, eu fiz um patchwork. Então, vamos lá. Você vai precisar de dois tecidos e uma manta. Tá? Aí aqui ou você coloca o botão de tic-tac ou você coloca o velcro. Tanto faz. Tá bom? Então, vamos lá. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Vou usar a manta R1. Se você tiver a manta R2, também pode usar. Tanto faz. Você vai cortar a manta, ó. Trinta e oito por vinte e dois. Tá? Vai pro ferro agora e vai aderir aqui, ó. Esse tecido a essa manta. Aqui eu fiz um crazy reto. Tá? Um crazy não. Aqui eu fiz um quilte reto. Tá vendo? Simplesmente pra aderir. Se não ficar muito frouxo. Tá? Você pode fazer aqui um caminho de bêbado. Pode fazer linhas retas. Pode fazer linhas diagonais. Como é que eu fiz? Com ponto reto. Tanto faz. Pode fazer até a mão, se você quiser. Tá? Aí vai dar a sua cabeça e do seu tempo. Eu vou aderir isso aqui. Como é que adere isso aqui? Gente, ferro quente. Gente, o ferro não é no jeans, não é no brim. Entendeu? Não é no linho, não. É no algodão. Porque a gente tá lidando com algodão. Esse tecido aqui é algodão. Então, 100% algodão. Tá? É tricoline, 100% algodão. Então, você vai pegar o ferro, vai colocar aqui, vai deixar contar de 1 a 10 ou de 1 a 12. Depende do seu ferro. E vai andar. Conta e anda. Até você sentir que tá preso. Tá? Isso aqui está preso no tecido. Tá bom? Pronto, gente. Ó. Não solta. Tá? Tá bem coladinho. Vou acertar aqui agora. Não precisa ser assim tão grande do jeito que eu cortei, não. Eu quero um pedaço de tecido. Aí eu fui e aproveitei, tá? Ó. Tô acertando aqui porque eu preciso saber aonde que eu vou que eu tá, né? Ó. Quem não tem esse cortador, gente, corta com a tesoura. Esquenta a cabeça não, tá? Ó. Ó. Pronto. Feito isso, agora eu vou fazer o quilte. Tá? Vou fazer o quilte aqui pra segurar bem essa manta nesse tecido. Vou fazer igual a esse aqui, ó. Tá bom? Só que vou fazer um pouquinho mais largo. Aqui tá muito estreitinho. Vou fazer de 4 em 4 centímetros. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? Quer beijinho? Diz a cidade e o estado de onde você está falando, tá bom? Pra eu mandar beijinho pra você. E comenta aí embaixo se vocês gostaram ou não, tá bom? Aí, turma, ó. Passei, fiz o quilte, ó. Tá vendo? Tá? Se quiser fazer o contrário também pode, pra ficar os quadradinhos, tipo, os biscoitinhos, sem problema nenhum. Cortei o forro. Falei pra vocês que é dois tecidos, ó. O principal e o forro. Mais nada. E a manta. Gente, essa manta aqui você pode substituir também pelo feltro, tá? Pelo nylon dublado. Você pode substituir por qualquer coisa que dê estrutura. Tá? Porque carteira ninguém lava, então não tem problema de ir na água, tá bom? Quer dizer, não vai na água, então não tem problema. O que você vai fazer aqui, ó? Agora você vai colocar, ó. Direito com direito e você vai passar uma costura aqui em cima. Só isso por enquanto. Gente, isso aqui, ó. Você vai cortar um tecido com três centímetros de largura. Vai marcar o meio, ó. Marcou o meio. Vai dobrar um, uma ponta aqui pro meio, a outra ponta, ó. É um viézinho que você vai fazer. Tá? E depois você vai dobrar assim no meio, que ele vai ficar desse tamanhozinho aqui, ó. Tá bom? Pra botar uma argolinha. Quem quiser. Quem não quiser, gente, pode fazer, colocar isso aqui maior, tá? Quem não tiver argolinha, coloca apenas isso aqui um pouquinho maior pra caber um dedo aqui dentro. Tá bom? Mas faz assim fininho que fica mais bonitinho. Depois que você dobrar, ó. Você passa uma costura. Igual que foi feito aqui, ó. Passei uma costura. Tá bom? Pronto, gente. Aqui, ó. Ficou com mais ou menos... Isso aqui depende de vocês, tá? Ficou com mais ou menos nove centímetros de comprimento, tá? Ó. Aí aqui você vê qual o tamanho que você quer. Se quer colocar um dedo, você vai ter que deixar um pouquinho maior, tá vendo? Essa parte aqui, gente, é essa parte que a gente costurou aqui, ó. Então, eu botei aqui um pouco mais pra baixo. Eu vou preferir botar um pouco mais pra cima. Então, eu vou colocar aqui, ó. Viradinho aqui, ó. Bem perto aqui da dobra da costura. Tá vendo? Que quando eu fechar ela toda, esse ganchinho aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui em cima. Aí, vou lá e passo uma costura. Quem tiver etiqueta, gente, pode colocar a etiqueta agora, ó. A minha aqui é a etiqueta bandeirinha, ó. Vai fazer a mesma coisa. Vai fixar ou de um lado ou do outro. Sempre, gente, a etiqueta pro lado de dentro, tá? Se for desse lado aqui, ó. Assim, ó. E se for desse lado aqui, assim. Tá bom? Que aí a etiqueta vai ficar aqui, ó. E se você quer que a etiqueta apareça. Não quer que a etiqueta apareça? Coloca pelo lado de dentro. Mas eu acho que a propaganda é essa, né? Então. Vou passar aqui, ó. Uma costurinha aqui. E uma costura aqui, simplesmente, pra garantir. Tá? Então, o que que eu fiz, ó. Eu costurei aqui. Ó. Fiz aqui, ó. Um pezinho de máquina. Virei. Fui no ferro. Bati aqui, ó. Pra ficar bem certinho. Fiz as alcinhas. Vou pregar uma alcinha aqui. E o meu adesivo eu também posso botar aqui se eu quiser, gente. Mas eu vou botar do lado de cá. Tá? Bem, gente. Ó. Não prende o forro não, tá? Só por desencargo de consciência. Prende fora do forro. Ó. O que que eu vou fazer agora? Abrir aqui, ó. Eu quero essa distância aqui, gente. Com 11 centímetros. Então, eu marquei aqui, ó. Mais ou menos 11 centímetros aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó. Pegar essa parte aqui, ó. E fazer uma dobra aqui, ó. Tá vendo? A dobra. Ó. Vou acertar aqui com aqui, ó. As laterais aqui. Tá? Fazendo com que isso aqui fique certinho. Tá? Então, como é que você fez, ó. Marquei aqui. Vamos lá. Recapitulando. Dobrei. Dá pra aqui ficar certinho. Bota a régua aqui, ó. Pra você botar aqui certinho, ó. Pronto. Aqui, certinho. Vai vir com o alfinete ou com os pregadores e vai fixar aqui, ó. Tá? Ó. Fixou, vai vir com o forro, ó. Vindo. E você tem que acertar aqui junto com a dobra aqui, ó. Olha, tá vendo? Como é que fica certinho. Prende. Ó. Tá? Prendeu. Vamos prender aqui também, ó. E aqui. E aqui embaixo. Ó. Tem que ficar tudo certinho aqui, ó. Um. Agora, essa parte abaulada aqui, gente, eu fiz com isso aqui. Você pode fazer qualquer coisa redonda, tá? Você coloca aqui, ó. E passa uma linha aqui, ó. Se quiser deixar reto aqui, ó. Retinho. Pode deixar. Tá bom? O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Agora que é o pulo do gato. Ó. Você vai pegar aqui uma ponta, tá? Da que tá dobrada. Você vai passar um pezinho de máquina. Vai vir. Aqui você vai fazer a curva, tá? Aqui a parte reta, que é a curva. Vai vir aqui. Quando você passar aqui, ó. Por cima da dobra, você vai parar. Tá? Você vai deixar a agulha. Vamos dizer que isso aqui seja agulha. Agulha aqui fincada. Você vai tirar aqui. Vai dobrar. Vai passar a agulha aqui, ó. E vai continuar a costurar. Sem costurar esse pedaço aqui. Por quê? Porque é por aqui que a gente vai desdobrar a carteira, tá? Desvirar. Desdobrar não. Desvirar a carteira. Então, eu vou fazer essa parte aqui com vocês na máquina. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Quer algum produto meu? Acesse aí embaixo. Entre em contato. Tá? Todos os meus produtos estão à vendas. E com precinhos ótimos, tá? Mando pra todo lugar do Brasil. Tá bom? Vamos lá. Gente, olha só. Não gravou. Então, eu vou ter... Mas como já está costurado, eu vou refazer sem costurar, tá? Mas eu vou fazer aqui o passo a passo com vocês, ó. Abaixa. Dá o retrocesso, tá? Aí você vai vir costurando um pezinho de máquina. Normal. Normal. Normal, vai vir costurando, ó. Costurando. Quando chegar aqui em cima, ó. Quando essa parte bater aqui, aí você vai começar a fazer a curva. Ó, ó, ó. Tá vendo? Você começa a fazer a curva certinha. Ó. E você vai costurando. Ó. Aqui é a mesma coisa. Quando bater aqui, ó. Você vira, ó. Vai virando o tecido, ó. Virou. Ele vai encaixar certinho aqui, ó. Com o pezinho de máquina. Aqui eu vou ter que dar uma costuradinha mesmo. Aqui ficou menos que um pé de máquina, tá vendo? Vamos ver aqui. Vou continuar daqui pra vocês verem como é que eu vou fazer aqui, ó. Essa abertura aqui, ó. Porque aqui tava assim, ó. Tava assim. Então, vamos lá. Ó, vamos parar. Abaixa a agulha. Solta. Levanta a sapatilha. Dobra pra fora, ó. Agora você vai levantar a agulha. Como se ela fosse andar normalmente, tá? Sendo que você não pode andar com isso aqui, tá? Senão vai embolar a linha, tá? É um passo dela normal. Você só tem que tirar o tecido debaixo da agulha. E vai continuar aqui agora, ó. Ó. Tá? Pronto. Acabou. Ó. Aqui. Tá vendo? Não tira esse pedaço aqui não, porque esse pedaço aqui é a emenda desse ponto aqui, ó. Tá bom? Pronto, turma. O que que eu fiz aqui, ó? Cortei aqui com a tesourinha de picotar. Ó. Em cima daquela linha que eu fiz. Se você não tiver tesourinha de picotar, corta normal. E depois vem aqui e dá uns talhos. Tá? Porque todo círculo tem que ter uns talhozinhos. A gente deixou aberto aqui, não deixou? Então agora nós vamos desvirar essa carteira por aqui, ó. Pega aqui a parte do alto lá de cima. E vamos desvirar ela, ó. Tá? Aqui, ó. Desvirou ela tudinho, direitinho? Ó. Vamos pegar um pauzinho pra abrir esses cantos todos, ó. Tá? Aqui, ó. Abrir tudinho aqui, ó. Aqui em cima também, ó. Gente, não usa tesoura porque você pode rasgar o tecido, tá? Esse pauzinho, aquele pauzinho que você coloca dentro dos armários pra segurar a prateleira. Ou pra fixar uma parte na outra, tá? Usa em montagem de móveis. Aqui, ó. Tá? Agora você vai pro ferro, vai bater isso aqui tudinho pra ficar certinho. Vai vir aqui depois e fechar esse buraquinho aqui, ó. Um pontinho à mão mesmo. Tá? E vai passar aqui em volta, gente. Aqui, ó. Daqui. Aqui em volta, um pontinho bem na beiradinha conforme passei aqui, ó. Aqui, ó. Tem um pontinho aqui bem na beiradinha, tá? Essa aqui eu nem passei. Vou passar agora. Tá? Essa aqui eu não passei. Vou passar. Aí, é só botar um botãozinho de tic-tac ou botãozinho de velcro. Tem velcro? Coloca um pedacinho aqui e um pedacinho aqui e já tá fechada a sua carteira. Tá bom? Aqui, ó. Onde é que ficou o pregador, tá vendo? Aqui. É que aqui eu vou colocar também essa argolinha aqui, que eu acho um charme essa argolinha. Então, vou terminar e já mostro pra vocês tudo passadinho e bonitinho. E aí, turma? Gostaram? 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 Um monte de novidade, né? Então, a gente sai de uma toalha, entra numa carteira, sai de uma carteira, entra num pano de prato. A gente faz a miséria aqui, né? Quero mandar beijinho pra Lindalva de Fazenda Paulista, Catalão e Goriás. Lindalva, beijo. A Margarete de Teófilo Otônio, Minas Gerais. E a Maria Aparecida de São José, Santa Catarina. Gente, beijo lindo no coração de vocês, tá bom? Não esqueça de ninguém e tento responder todo mundo. Quer falar comigo? Quer acessar? Quer comprar meus moldes? Como é o calculador? Acesse aqui embaixo, é só rolar a barra que tem meu zap e vocês entram em contato comigo. Vocês já sabem, em janeiro vou abrir o clube de membros. Então, quem compartilhar, quem entrar no meu clube de membros vai ter um monte de facilidade. Tô rolando aqui na minha cachola. Como é que vai ser? Tem alguma ideia? Bota aqui, ó. Coisas que vocês gostariam de ganhar sendo membros do meu grupo, tá bom? Adoro ideias, vocês sabem disso, não sabem? Então, vamos ao que interessa, porque está bom a peça. Então, olha só, gente. Aqui eu já tinha feito, né? Aqui, ó. Aqui eu já tinha feito, né? Com essa parte aqui maior e essa aqui menor. Isso vai do agrado de vocês, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, olha. Ela ficou menor, tá vendo? Essa parte aqui menor, a aba maior, né? Ó. Gostaram? Isso aqui é um charme, gente. Ó. Passei a costura aqui em volta, tá? Pra segurar. Fechei aquele buraquinho que tinha aqui dentro que a gente fez, virou. Coloquei o meu tic-tac. Ó. Coloquei o meu tic-tac. Você pode colocar o meu tic-tac. Mas gostaram, não gostaram? Então, você tem duas bolsinhas, mesmo tamanho, elas têm o mesmo tamanho, só que a aba e o tamanho delas são diferentes. É isso aí, não gostaram? Gostaram? É isso aí, gente. Quem gostou da live, quem não gostou da live também, tá bom? Tô aguardando vocês aqui. Comente aí embaixo e digam quais os benefícios que vocês querem pra ser membro do canal. Na TV, só de lá. Tô aguardando vocês, hein? Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.